Oi meninas, boa tarde. Como vocês estão? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora vocês vão assistir esses vídeos, mas já estou aqui na correria do dia dos namorados, como sempre eu prometo que vou tentar gravar um pouquinho pra vocês e aqui estou eu, ó, com todas as minhas coisinhas, tô separando, tô montando cesta, já fui na floricultura buscar flor, já fui buscar almofada, já fui buscar cesta, quem me acompanha lá nos stories viu um pouquinho. Enfim, tô aqui na correria, tô um pouco cansada, né, mas estou aqui, tô no corre. Aí eu comecei a organizar aqui, colocando os laços, isso aqui são os fundos de cestas, aqui tem um embrulho que tá lacrado ainda, aqui são almofadas e eu busquei mais almofadas agora, eu deixei aqui, aqui são algumas personalizadas, ó, que o cliente pediu. Aqui eu tenho mais um pouco de almofada de coração, essas cestas aqui, gente, eu já decorei um pouco, é, um pouco azul, um pouco vermelha, dá de número 26 de chocolate, dá número 30, café da manhã. Tem o baúzinho ainda pra mim decorar, tem todas aquelas cestas ali, aí vamos vendo, conforme eu for tendo tempo eu vou fazendo. Aí continuando aqui, tem alguns itens, mas ainda tem pouco, porque eu ainda preciso ir no atacadão, aqui é mais um pouco de laço, ali laço, aqui mais embrulho que já tá aberto, então eu tô acabando com esse primeiro, pra depois pegar aquele ali, deixa eu tirar aqui, que tem café, tem manteiga, tem geleia, tem o cartãozinho que vocês sempre vêem na cesta, tem caputinho, tem algumas coisinhas aqui, ó. E é isso, ainda tenho aqui no mercado comprar mais essas coisinhas, pão de queijo, a tarde tem que voltar na floricultura também, aqui são balão de coração e balão de estrela. Aí acabei de montar essa cesta aqui, olha que linda que essa cesta ficou, ela já vem com almofada, trouxe um pouco de maçã ali do mercado, mas eu tenho que passar na tacadão e comprar mais. Aí nós temos essa cesta aqui, que já vem com essa almofada de coração, juntamente com esse buquê de rosas colombiana, gente, olha isso aqui, se não é um charme, nossa, lindas, olhem só. Quanto amor, né, ele vai vir retirar, agora vai 15 pras 13 horas da tarde, o cliente já vai passar pra retirar. Tenho essa cesta aqui de chocolate, ó, que é um baúzinho, lembra que eu mostrei pra vocês agora há pouco ali, essa aqui já tá montada, olha só que linda. E agora eu vou montar mais uma cesta de chocolate com a almofada do Flamengo, vou fazer ela com vermelho, com a almofadinha do Flamengo, dessa aqui mesma, só que do Flamengo. Então, ó, encomenda já temos, entrega saindo e vamos que vamos. Aí, mais tarde, eu vou no atacadão fazer compra, vou passar no Alemão pra pegar os frios, a Carla e o Magno chegam também pra me ajudar na montagem, já passo na padaria e trago os pães. Aí eles me ajudam na montagem, como todas as datas comemorativas, e amanhã vem o Wanderson e a Nath pra poder ajudar nas entregas também. Então, por enquanto é isso, vou mostrar a almofadinha do Flamengo pra vocês. Ó, para os Flamenguistas de plantão, vamos ter almofada de time. Tem outro time também, né, mas poucas pessoas pedem, viu? Vou começar a divulgar mais pra ver se sai mais, né, porque eu acho que a galera gosta. Mas como a gente quase não divulga, talvez não saia tanto, então eu vou começar a divulgar e fica a dica aí pra vocês também. Olha que coisa linda, gente. Por incrível que pareça, eu já vou almoçar cedo, uma hora da tarde, já tô com o pratinho aqui na mão. Fiz uma saladinha de tomate, um ovinho, um pedacinho de carne de porco, um arrozinho, dois que tamo feijãozinho ali também. Vou almoçar, que daqui a pouco a gente não para mais. Ó, e essa aqui é a cestinha com a almofada do Flamengo. Cesta de chocolate com xícara e com a almofada do Flamengo. Ficou linda, né? Eu não sou falamenguista, não, mas essa cesta aqui ficou show de bola. É, eu vou aproveitar. Eu preciso aproveitar que tá cedo, porque depois, quando a gente começa a montar as cestas pra amanhã e fica muito corrida, aí eu quase não consigo mostrar pra vocês, né? Então eu tô aproveitando essas que tá saindo agora. Mas daqui a pouco eu vou pra mercado, vou fazer correria de rua e já não consigo gravar mais nada aqui, porque daí fica a Carla e o Magno aqui, né? Enquanto eu tô na rua aí, é difícil gravar. E olhem como embrulho, como que ficou. Muito linda, né, gente? Olha, é um presente que vale muito a pena. Como diz a minha amiga, é carinho embrulhado, né? É muito lindo ganhar uma cesta, né? Você ser surpreendido com uma cesta dessa, é tudo de bom, é maravilhoso. Meninas, agora eu acabei de sair da padaria, tô indo deixar lá em casa, vou guardar, armazenar certinho, né? Eu coloco naquelas, os doces, vou colocar naquelas tapas, a zona bem grande. Aqui na minha cidade, gente, tá frio, ó. Tô até de casaco, tá bem fresquinho. E é muito bom trabalhar, né? Com esse tempo fresco, gostoso. A gente não corre o risco de perder nada, né? Principalmente pão doce, porque a padaria hoje, vim finalzinho da tarde, produziu hoje. Então tá tudo fresquinho. Então como tá fresco, tempinho frio, vai ficar, ó, da hora, viu? É gostoso trabalhar com o tempo assim. Agora eu vou voltar lá em casa, armazenar tudo. Partiu o atacadão, frios, e pegar chocolate e bora lá. Agora nós estamos no Alemão, vim buscar pão de forma, pão de queijo e frios. A Alessandra foi pegar o frios pra mim. Tá lotado aqui, gente. Tá bem cheio. Meus amores, agora eu tô no atacadão. Chocolate. Lá na Americanas tava mais em conta. Só a caixa de bombom, que aqui tava mais barato. Daí a gente pegou aqui. Agora eu só vou pegar iogurte e ir pra casa começar lá, né? Também. Mas é isso. As compras depois... Ah, depois tem floricultura ainda. Depois eu sigo pra casa. Dá um oi aí, Carlinha. Olha só, vocês viram aí, né? Tentei mostrar o relógio. Dez horas da noite, fazendo janta. Tomando um chimarrãozinho, né? Porque tá friozinho. E organizando as coisas pra poder continuar aí a preparar as cestas. Então, se eu não tiver lá no catálogo pra fazer pedido, ele me arranja aqui, enfim. No catálogo pra fazer pedido, demora uns três, uns três, já quando chegar até a seguinte, já não, tudo mundo ficar. Ó, meninas. Vocês sempre têm uma dúvida quando a gente tá montando, como que a gente faz. A gente tem uma listinha dos itens, ó. Aqui o nome do cliente, o que vai em cada cesta. A gente vai pegando e vai separando, ó. O magnato tá aqui, separando essa. A Alessandra tá ali. E a Carlinha tá ali fechando os pães. Então, não tem como se perder. Fica fácil. Essa aqui é uma cesta diet que eu quero gravar ainda aqui pro canal pra vocês. Vem queijo, vem pão integral, vem frutas. Vem bastante coisa integral, iogurte zero. E eu sempre tenho pedido dessa cesta. Eu acho que vale muito a pena fazer ela, né? Ó, e agora já é outro dia. Tá bem cedinho. E eu fiz uma bandeja pra levar café da manhã na cama pro Alessandro, né? Pra comemorar o dia dos namorados. Ó, tá até escuro ainda. Tem pão de queijo assando pra cestas e pra ele também. Meninas, bom dia. Como sempre, estamos lá loucura. Tá super cedinho ainda. Cinco e pouquinho da manhã. E eu tô preparando o café da manhã do Alessandro na cama. Porque hoje ele tá de serviço. Ele trabalha 12 horas seguidas. Ele trabalha o dia inteiro. Então, ele não vai poder me ajudar. Me ajudou ontem. É, é... Por isso eu preparei o café da manhã dele. E tá aqui. Faltava salpão de queijo. Aí ele foi tomar banho e eu trouxe. Ele amou. Gostou muito. Aí eu terminei de salpão de queijo e coloquei aqui. Só pra não passar em branco. Aí coloquei aqui. Já fica um carinho, um mimo pro dia dos namorados. Pra ele começar o dia dele também, né? Porque hoje ele trabalha o dia inteiro. Mas enfim, tá aqui. O que vocês acharam? Meus amores, foi muita correria na hora do... Na hora de despachar. Porque ainda fui assar os pão de queijo pra sair quentinho nas cestas que tinha pão de queijo. Então, foi aquela loucura. Então, eu tô aqui. Os entregadores estão na rua. Tô aqui montando cesta. É... Tô aqui montando cesta, atendendo cliente, despachando, fazendo rota pro entregador. E como eu falei pra vocês, o Alessandro tá trabalhando. Então, ele tá fazendo muita, muita, muita falta. Mas estamos dando conta, gente. Tá sendo correria. Mas tá indo, graças a Deus. Fala seu ui, com quem? Aú! Gente, o aú é por causa do bolo, ó. Delícia. A gente merece. Estamos aqui, trabalhando até agora, entregando cesta. Então, a gente merece um docinho. Meninas, então, deixa eu falar pra vocês. Agora é 4h20, ainda estamos aqui na correria. Dia dos namorados é assim, gente. É... Na parte da manhã, foi diferente esse ano. Não saiu aquela quantidade gigantesca de cesta-café. Porém, agora à tarde, começou a sair muita cesta, muita cesta-café. Muita cesta de chocolate. Eu acredito que por ser um sábado, por ter muitas pessoas trabalhando. Muitas pessoas não sabiam que era hoje do namorado. Dia dos namorados. Então, foi um ano bem atípico. Mas estamos aqui. Vamos continuar. Porque tá saindo pedido. O pessoal tá saindo do trabalho. Tá pedindo. E a gente tem que aproveitar, né? Que tá vendendo e vender. Aí depois vocês me contam aqui no comentário como que está sendo aí pra vocês. Tá? Pra mim ter noção. Tem muitas de vocês me marcando lá no Instagram. Me mostrando, montando cesta, fazendo cesta. Eu fico muito feliz com isso. Que bom que eu plantei essa sementinha aí em vocês. Que Deus possa continuar nos abençoando. Né? Com muitas vendas. Com muito... Nos ensinando a lidar com todas as estações. Que a gente possa aprender cada dia a mais. Eu vou ficando por aqui. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Infelizmente eu não consigo gravar tudo. Porque eu monto. Eu atendo cliente. Enfim. É correria total. Mas gravei um pouquinho de muita coisa que aconteceu aqui pra vocês. Tá? Então eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.